Você selecionar os exercícios mais legais para quem tem dificuldade para entrar em baixo da barra no snatch. O que você passaria para quem não consegue? O snatch balance é um bom exercício para isso. Tem duas formas de fazê-lo. Um com empurro e o outro deixando-te cair. O que você faz com o empurro, com a utilização da força das pernas, pode ser com um porcentagem um pouco mais alto. O que você faz deixando-te cair tem que ser um porcentagem um pouco mais pequeno. Porque, como é lógico, você vai deixar caer a barra em cima de ti e vai ser um pouco mais perigoso. Então, você tem que ter em conta para aplicar esses exercícios ao nível técnico do atleta também. Sempre temos que partir do nível técnico do atleta para aplicar qualquer movimento. Outro exercício que me ajuda na entrada da barra é o arranque sem desplazar. O snatch sem desplazar. Que já está na posição de apertura e já está desplazando. Você põe as pernas como se estivesse desplazado e faz movimentos sem mover os pés. É aquele no-no, né? É quase. Mas a barra sai do chão? Sai do chão. Ah, tá bom. Sai do chão também. Esse é importante também. Seja parte da sua base de agachamento. De aberta. De receber a barra. Sim. Entendeu? Então, esse é outro exercício que nos ajuda a isso. O arranque estrecho pegado de clean. Também nos ajuda porque tem que mover muito mais rápido os braços também. Ah, fazer com a pegada. Então, há algumas variantes que tu podes aplicar para isso, né? Para o clean, quais você selecionaria também? A entrada para o clean. O clean da caixa. Clean suspensão. Esses clean são um pouco mais rápidos, né? São importantes para isso. E para puxar a barra? Tanto no snatch quanto no clean? Para a puxada? Para você fazer ela vir e subir até a trajetória correta dela. Ah, eu gosto muito de usar as puxadas em déficit. Me gosto muito das puxadas em déficit. Isso a gente faz pouco, né? Faz. Me gosto muito das puxadas desde a caixa. Puxada da altura. Explosão. Tá bom. Puxadas desde a caixa. Eu trabalho bastante essas variantes. É que tem aquela... Quando me acerco mais à competência. Sim, né? Quando eu me acerco mais à competência, eu utilizo as normais, né? Desde o chão. Puxada de snacks e puxada de clean desde o chão. Você me entende? Pensando no que a gente falou da galera que dá aquela quadrilzada que a barra vai lá pra longe. Como que você corrige isso? Isso é hiper. Em déficit. Monta-lo em déficit a ver se podem fazer isso. Põe-lhe em déficit pra que tu veas. Aí não podem fazer. É difícil fazer isso. Porque a salida não te vai permitir fazer isso. Sim. Por geral, o que faz isso é que... O primeiro que faz é começar o movimento com o robelo. Quando você começa o movimento com o robelo, o que faz? O quadril suba rapidíssimo, né? Aí se queda o tronco abaixo. Aí depois você tem que trabalhar com o tronco. E aí a barra vai pra lá. Porque você não tem a perna. Você tem que meter o quadril para que a barra se vai. E é difícil, né? Então, se você faz isso de hiper, você sai de cima do apoio do déficit. É... É... Tem que saber as variantes que tu vai aplicar aí, né? O Luiz, pensando na pessoa que tá começando no crossfit, vai. Que dica você daria pra ela... Assim, qual que você acha que é o principal erro que elas cometem? Que dica que você daria pra elas? Você tá começando no crossfit? É... Começar a trabalhar na técnica normal, tranquilo. Sem apurar-se. Sem querer violar as etapas essas de trabalho. que vai estruturando-se e que vai buscar os elementos técnicos desenvolviu-se pouco a pouco não acelerar-se fazer o mesmo que faz por exemplo, uma pessoa que já leva tempo trabalhando começa suave, vai preparando-se técnicamente tanto no EPBO como na gimnasia como os elementos que você vai desenvolver dentro de as aulas que você vai dar no profite, entende? ou no entrenamento de profite dentro do entrenamento deportivo é mais importante cumplir as etapas as etapas de ensinamento dentro do entrenamento deportivo estão entre 3 meses e 6 meses de ensinamento do ponto de vista das habilidades das habilidades motrices se tu cumpres se tu cumpres depois os saltos vão ser muito mais grandes os saltos vão ser muito mais grandes e o treinador não vai ter que virar atrás estar ensinando elementos que não tinha entende? o que eu recomendo é que se preparem primeiro aprendam bem o elemento e depois comecem a treinar então é ter um pouco de paciência agora eu vou passar a roda de vocês para perguntar qual é a diferença entre um processo de ensinamento e um processo de entrenamento? desculpa, repete boa pergunta qual é a diferença que existe entre um processo de ensinamento de ensinamento e um processo de entrenamento? em treinamento em treinamento entendi para de tomar cerveja qual é a diferença? você está perguntando para a gente? eu estou perguntando para você ah, tá bom para contestar essa pergunta mesmo que tu me hiciste entendi preciso pensar um pouco qual é a principal diferença? para o aluno ou para o professor? para todos para todos? é fácil para não irmos tan o processo de ensinamento não contabiliza volúmenes e intensidades é só habilidades motricas em o processo de ensinamento tu vai ensinar os elementos que vai aplicar dentro do processo de entrenamento uma vez que tu passas o processo de entrenamento tu vai começar a quantificar volúmenes e intensidades de trabalho então essa é a diferença que existe nossa, muito boa eu vou falar isso para os meus alunos entendeu? muito boa porque é muito importante primeiro aprender e depois começar a treinar entendeu? meu, escutem isso por favor é é, porque a galera quer já ter desempenho sendo que nem faz a coisa isso nos vai garantizar a nós que o aluno se mantenga muito mais tempo dentro dos processos de entrenamento isso quanto dura um processo de ensinamento? entre três e seis meses como é lógico nós vamos aprender toda a vida sim mas para estar listo para entrar a um processo de ensinamento tu tens que ter esse tempo com elementos bem 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 estruturados para poder entrar a planificar entende sim então essa é a importância do ensinamento primeiro prepara-te a habilidade e depois vai entrenar intensidades para o desenvolvimento de capacidades dentro do ensino até o segundo então vamos lá